Bom, então tá aí o programa Vida e Saúde aqui no Shopping Deslumbrete. E é claro que não pode faltar a praça de alimentação. Eu vou pedir pro meu câmera me acompanhar, porque aqui é fácil, fácil. Quando você chegar, olha só que bacana, você vem por aqui, você vai subir, essas escadas volantes nós vamos subir agora, tem até meu amigo ali que vem de plano de saúde, ele é bem bacana, viu? Então você vai subir por aqui, e nós vamos chegar, nós vamos chegar bem ali na praça de alimentação. Eu vou mostrar pra você agora um restaurante que é fantástico. Fantástico, você vai ver os pratos que tem lá, é no sabor da Itália. É claro que o próprio nome diz sabor da Itália, é super gostoso, super bacana e é uma delícia. Então vem ver que bacana. Pra você dar uma ideia, aqui tá sempre lotado, dá só uma olhadinha, quanta gente aqui na praça de alimentação. Aqui todo dia é assim no Shopping Deslumbrete. Eu convido a você agora a conhecer um pouco mais do sabor da Itália, que é aqui ó, vem cá, vem ver. Aqui pra você ter uma ideia, tem muita gente que almoça aqui diariamente, que é esse aqui ó, sabor da Itália, massas grelhadas, assados e saladas. É uma delícia. Vou pedir pro nosso câmera mostrar aqui pra gente, né, as delícias que tem no sabor da Itália. É legal o sabor da Itália. O Gabriel é amigo nosso, é uma satisfação estar aqui com você, Gabriel. Porque aqui trabalha assim, é mãe, é irmão, é tia, é todo mundo. Como é um ambiente familiar, a comida também se torna familiar. E o que você oferece pros nossos clientes e amigos? Hoje que é sábado, né, o prato mais que tem saída é a feijoada, né. Também temos peixes hoje, nós temos o bacalhau e o salmão. Temos bifes de contra filé, frango assado, uma variedade enorme de salada. Bebidas todas bem geladas, grande variedade também. Guaraná, suco, refrigerante, o que quiser, tem aqui pra gente estar oferecendo pros nossos amigos e clientes. Que bacana. E o prato aqui da casa, que é uma delícia, ele vai, você vai depois ver nas imagens, é aquele rondele, né, quatro queijos. Isso, hoje também temos o rondele de quatro queijos, a lasanha de frango com catupiry original. Só produtos de qualidade, produtos de procedência, sadia, só coisa de primeira pros nossos amigos aqui que frequentam a nossa casa. Pô, bacana. Então seja bem-vindo, sabor da Itália, aqui no Shopping Desumbrante. Tá vendo como trabalha aqui, é tudo de família? É no sabor da Itália, não é isso? Isso, sabor da Itália. É um prazer em recebê-los aqui. La vera receta italiana com esse sabor da Itália, capisce? Capito, capito. É isso, é sabor da Itália. É isso, é sabor da Itália.